Podemos ir dormir, é uma dica assim favorável para não morrer Espera aí Zé, tu atacas, ouve, tu atacas muito mais porco se tu esperares Oh, meu Deus Adeus, vão todos virar bacon Até aos filhos Pronto, acabou, acabou, acabou Não podes botar lá nenhum, caralho E agora chegou a hora sagrada Vacas Acho que sairia o mato Acho que sairia o mato Caralho Está feito Abortos 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 Acabou, 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 acabou Está calma, está bem Zé, está bem, quem tem a tocha pode pôr aqui Já vai Isto tem a vossa família O que é que tem a tocha? Podes pôr a tocha ali Isto tem a vossa família Foi bom encontro, não é, meus amigos Agora vamos à diversão maior Frango Não 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 É desisto Só É um exército É um exército Calma, calma Deixa elas, deixa elas juntarem eles, deixa elas juntarem Calma, calma Calma, calma, calma Peste Negra Peste humana Vocês vão viver Vocês vão ser as próximas gerações de carne Pronto, está feito Ninguém mata mais nada Senão vamos morrer mesmo Já temos os cadáveres Já não precisamos de nada Por lá, podes apanhar o bacon Quer dizer, o frango Por lá, apanha o frango Apanha o frango Apanha o frango Anda cá, tem com as galinhas A galinha é livre A galinha é livre, mas tens que apanhar a carne dela Senão ela não é livre Está fechado Está fechado Ah, ah, ah O fogo é engraçado Temos bacon Temos tudo Temos bacon Ai, eu estou no nível 26 Anda, galinha Anda, galinha Ou abre-te a porta, galinha Entra, galinha Muito bem, galinha Agora fica aqui, galinha Muito bem, galinha Ela vai ser escravizada Não mate, galinha Ela é linda Vem aqui, vem aqui Aqui, ó, à casa Vais ver a galinha Futuramente será morta Mas com muito orgulho Digitei, é fechado para a galinha Futuramente será morta Futuramente, só Imagina morrer agora Imagina E aí Na Ele está a enganar, só que é que tu siga os mesmos passos que eu. Basta matar a ti e a mim, nunca é a sinal. Não tem culpa se tu gostas de frego assado. Temos mais galinhas vivas, tem calma. Nós dois juntos já matámos mais filhos do que aquilo. Aquela é muito especial. Tu não tens noção. Temos mais galinhas. Basta matar a galinha. Está a brincar? Não! Coitadas! Quem, ter a galinha? Não! Mata só os pais e vamos embora e vamos embora. Ponto agora... Tuas vacas. Tuas vazias. Elas são matias, mas estão comida Elas são as minhas fatias Elas são as minhas fatias Estás chamando de vaca Por que tu chamas de vaca? Eu não disse que me chamava vaca Mas então, eu chamei as vacas Elas são as minhas, Mati Tu não entendeste Que tu disseste assim A culpa da galinha ter morrido Foi delas Ao estás a insultá-las Também me estás a insultar Porque eu também matei galinha Nossa, também matámos galinha Mano, agora a sério A cena de nós de comunismo é melhor a cena Alguém tem? Aqui A prova Ai, eu tenho 57 de bacon Não dá para comer Não é festeriana Deixei de ser Após a morte da galinha Calma, então Canibalismo, let's go Não dá para comer Não dá para ter carne do humano morto Também conhecido como zombie Basicamente, ele está a te chamar de galinha Donada, Zé, estás claro? Ah, não Eu não estava a te chamar isso Não, imagina Não agora Não agora Não agora O Tiago tem razão Não, tudo é razão O que eu chamar de canibal Só não chamar de galinha E está errado? Não É tão pronto É tão pronto Nós comemos frango todos os dias Olha lá, mas como é que tu Olha aí, como é que tu és estarente Se já comeste frango Agora a sério Já comeste frango na minha casa Não, tu, tu Tu já comeste frango na minha casa E estás a dizer que não é que és vegetariano Não é mentira Não, eu sou vegetariano Ao contrário Eu sou como carne Não como plantas Ah Não sei como é que isso se chama Não é canibalismo Porque eu não sou Essa é pessoa normal É vegetariano de plantas Vegetaria de plantas Isso quer dizer que eu só como plantas Não, quer dizer que tu não comes frango Ainda temos mais trigo espalhado por aqui Ih, já está mais cocaína espalhada Bora comê-la 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 É que nem é comer Ai, ao pé da minha escola Há uma garagemzinha ali onde há Como diz aí o meu pai Como dizia o meu pai O meu pai dizia Olha, que eles tiveram a fazer Entendeste? Entende? Era assim que o meu pai dizia Que eles ali tiveram Que eles ali tiveram Que eles ali tiveram Que eles tiveram Que eles terem mais de entender Agora De primeiro vou tirar O ecrã O ecrã O ecrã O ecrã O ecrã Que eles fin momentem No Eu já não vou. Meu Deus do céu, mano. Que é o Mr. Catra, puto. Eu não faço ideia, puto. Eu estou tão fucking perdido nesta merda. Há uma coisa que eu não curto, o teu trabalho na série. Vai, tá. Não levas a mal? Não, porque é que eu abri a levar a mal? Tu faz a oraraca, estás a ver? E está muito fixe, mas... Ela gosta do deco, e isso para mim... Ok, vou matar muitas vezes. Eu só soube disso, porque comecei de coisas na internet, pelos os dois, e fiquei tipo, que isto? E para ser louco, não me digas que vai fazer romance. Aqui no tchó, 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 tchó. Posso jogar contigo? Como assim jogar comigo? Como assim, eu estou fazendo as minhas missões? Olha, isso agora lembra-me o outro. Eu quero ser como achas-me. Pode ser, gente, Dona Cal? Como é que eu tenho que jogar contigo, man? Mas deviso ir em si, vós outros. Ok, não é bem. Ah não, o gajo tem o Mírio Tu tens o Mírio Há uma que eu adoro A que eu estou a construir ou a que já está construindo A gaja que faz as coisas Que constrói Espera ai para tu buscar a Espera ai Acho que ficou o mesmo onde se pode Não sei o que Eu não gosto muito da direção dela Mas isso é óbvio Mas a voz dela, os timbres, ela faz uns timbres muito giros Para mim aquilo ficou fantástico Não é a pessoa mais fácil do mundo mas tem uns timbres muito bonitos Mas eu acho aquilo tipo Eu raramente digo isto Mas eu gostei tanto da maneira como ela fez aquela personagem Eu acredito que ficou tipo Se não ao nível tipo até mais agradável do que o japonês Aquela personagem concreto Sim, ela dá-lhe boa Eu repito E a Midnight A Midnight já não simpatiza tanto, estás a ver? A Midnight já não simpatiza tanto Tipo acho que está fixe Não digo não Não digo não Mas falta-lhe aquela Como a Bah diz A voz de cama Tipo A Momo tem mais voz de cama Do que a Midnight A Midnight é voz de cama A Midnight é O que se diz? É A única personagem da Hira No lore Que foi obrigada A trocar de roupa Porque a roupa que ela usava era tão explícita e agressiva Ela foi obrigada na história a trocar de roupa E isto que ela tem hoje é a roupa já trocada Ela é o full BDSM em cima da tua cara mano Voltava a dizer Pronto Pronto Assuma É aquilo Tu tens o Mírio O meu nome é Tírio Por algum motivo Tendo Tiago Írio de Mírio Quando... Quero o Mírio Hã? O que é que acabou de acontecer? Olha, eu gosto de Atum E Atum gosta de mim Por isso eu quero sushi entregue na minha casa hoje Ok? Ai... Fui tão bom Só o que tenho a dizer Depois do vídeo Desta conversa Desta conversa Desta conversa Desta conversa É só o que tenho a dizer desta conversa 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 Mas eá Tipo Há uma das cenas Eu vou ser sincera Tipo Imagina A Horário é uma personagem engrafada É... Acabou ser uma personagem muito humilde Não... Entendi Mas não é a personagem que me dá mais gosto de fazer Não... Não é que eu não goste Atenção pessoal Não é que eu não goste Não é isso que eu estou a dizer O que eu estou a dizer é que não dá tanta... Falta-lhe um salzinho É Falta-lhe sal É o que dá pena Porque sentes que a personagem pode ter muito mais, não é? Também sentes isso Sim, sim Só que acho que a usaram como desculpa O criador Para gostar do Dek E há tanto mais É tipo uma sakura E o Dek não lhe liga a nenhuma É um idiota Ela ficar a ligar tudo A Tírio Não... Nada de... Não falem nenhum episódio Isto está a dar na quinta temporada Nem na quarta Ok? Respeitem o salto que está a ver no Bigs Eu próprio vos dou Eu dou moda a bá para vos dar bando Moda a jubando? Eu não sei de nada Eu estou... On live Gravando e absorvendo Upa, diria que essa é a expressão errada Mas ok Eu diria que essa é a expressão errada Estou mais curioso para ver o que acontece em D&D Eu estou... Ai, eu já tenho tantos plots Eu olha, só te digo assim Eu estou a passar mal Eu na história tenho um arque Que é o que vamos fazer, que é o one shot Depois logo se vê se vocês querem avançar mais ou não Já tenho outro arque Eu até já tenho outra personagem na cabeça Tenho outro arque dedicado a ti Porque cada um vai ter um E depois logo se vê se exploram ou não Tenho um arque fantástico para o Ari Que... Imagina, curiosamente os arques é Não à volta da pessoa Mas parte da pessoa E tudo o resto A parte vai se envolver E vai fazer parte do arque Não é tipo tudo dedicado àquela... Nem de perto Claro, óbvio Sim, sim É... Vai haver espaço para toda a gente brilhar Mas a história nasce com aquela personagem Vou fazer D&D em stream Espero bem que sim Quando o Borne fizer a personagem dele Já tenho para ti A do Ari É deliciosa Depois tenho um arque dedicado À tua classe Para o que nós escolhemos Em que duas personagens de Genshin vão aparecer E uma delas A Kramna Acho que vai ter um aneurisma E... Literalmente E... Outra... Acho que vocês vão amar Porque é uma personagem que In-game não tem muita atenção Mas... Lord Wise É muito fã de ver É muito fã de ver É muito fã de ver É fantástico Acho que tu vais te apaixonar por ele Com as coisas que ele faz É muito fã de giro 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 Mas já Depois tenho outra muito... Tenho um arque muito giro para o Borne Se ele continuar com a classe que escolheu Com a classe que escolheu Com a classe que escolheu E para a Kramna E para a Kra Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto